Em 2011 foi lançado o filme do Gigante de Aço, que foi um sucesso nas telas. Dois anos depois, foi lançado um jogo baseado nesse filme. Você se lembra dele? Fala aí, galera! Beleza? Zero Games aqui, trazendo mais pra vocês. E pessoal, hoje estou aqui, galera, para trazer mais um vídeo daquele quadro que eu trouxe aqui no canal, que é o quadro Nostalgia aqui, cara, onde eu trago aqui jogos que fizeram sucesso antes na Google Play. E eu estou fazendo aqui um vídeo exclusivo desse jogo para você sentir aquela nostalgia e para você se relembrar dele. Obviamente, o jogo escolhido de hoje foi Gigante de Aço e você pode ver os outros jogos na minha playlist que eu vou criar futuramente. Beleza? Eu já fiz vídeo aqui de Dr. Drive e hoje estamos aqui para falar desse jogo que foi um sucesso, cara. Nos anos de 2014 e 2013. Então, para ajudar o canal e a produção desse vídeo, vocês já sabem, é só deixar um likezão aí, que não custa nada, é de graça. E ajuda muito eu continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado a todos e não esqueçam de se inscrever para vocês não perderem vídeos como esse. Então, sem mais enrolação... E... vamos lá começar! E uma coisa óbvia, pessoal, é que esse jogo só foi feito por causa do sucesso do filme. Já que não é à toa que o jogo leva o nome do filme e também ele virou esse sucesso porque o filme foi verdadeiramente um sucesso. Por isso que esse jogo foi criado. Mas falando um pouco do filme, para vocês entenderem o jogo, o filme é basicamente... Ele se passa em um futuro bem próximo mesmo, onde os seres humanos foram substituídos por robôs nas lutas de boxe. Então, no filme a gente acompanha a história de um pai e um filho, onde eles acham um robô de treinamento E eles colocam esse robô para lutar em campeonatos de robôs lutadores profissionais. E aí, a relação entre pai e filho vai desenvolvendo ao decorrer do filme. Mas, obviamente, que muitos só assistiram esse filme por causa da proposta dele de trazer essas lutas de robôs que são muito iradas mesmo. O filme foi lançado em 2011. E ele foi um verdadeiro sucesso, tendo uma bilheteria de quase 300 milhões de dólares. Então, dois anos depois, a Rihanna e se viu que o filme foi um verdadeiro sucesso. E eles pegaram e fizeram um jogo baseado no filme. Mas não baseado na história do filme, mas sim nas lutas de robôs. Que era uma coisa que atraía muito o público. O jogo, obviamente, é um jogo de luta. Onde o nosso objetivo é controlar os robôs da melhor forma possível para vencer os nossos adversários. E dentro do jogo, a gente participa de vários campeonatos. E assim, a gente vai ganhando dinheiro para conseguir comprar outros robôs. Ou então, um pau que a gente já tem. Para assim, a gente conseguir completar todos os campeonatos. E virar o grande campeão da Liga dos Robôs. O jogo, ele é de 2003. Por isso que o jogo tem uns gráficos dessa época. Então, os gráficos do jogo não é aquela coisa de impressionar. É bem simples, porém bom para a época. Mas só que com o passar dos anos, infelizmente, os gráficos do jogo envelheceu um pouco mal. Eu vou destacar isso com o cenário. O cenário do jogo não tem os melhores gráficos. Mas, obviamente, que por ser um jogo de luta. O jogo resolveu focar a sua maior parte dos gráficos nos robôs. Já que é os personagens principais que ficam no meio da tela. E também os personagens que a gente controla. Falando sobre a jogabilidade. É uma jogabilidade como qualquer outro jogo de luta. A gente tem o botão de ir para frente e para trás. A gente tem o botão do soco normal e do soco mais pesado. Também temos uma mecânica muito importante. Que é a de se defender. E também a gente pode se esquivar dos robôs. Indo para o lado e circulando o cenário em 360. Obviamente que vai ter umas horas que a gente pode carregar o nosso golpe especial. Para fazer um movimento que pode tirar muita vida do nosso inimigo ou não. E também, obviamente, tem a finalização. Onde a gente pode acertar os comandos que vão aparecer na tela. Para assim o robô fazer um movimento próprio seu. Para assim terminar a luta de uma forma muito estilosa. Esse jogo é querido por todos. E tem uma nota de 4.5 na Google Play. Que é uma nota muito alta mesmo. Mas mesmo sendo um jogo muito bom. Ele tem muitos erros e muita coisa que deixa a desejar. E um dos erros que você está cometendo agora. Nesse exato momento. É de não deixar like. Deixa o like porque você já chegou a metade do vídeo. E ainda não deixou sua opinião. Se você gostou ou não. Então deixa o like aí para me ajudar. A continuar trazendo vídeos como esse. E um dos defeitos que a gente vê no jogo. Assim que entra nele. É que a gente percebe que o jogo. Ele não é traduzido para o português. Eu sei que a maioria dos jogos. Que foram lançados na mesma época que esse. Não tinham o costume de não ser realmente traduzido. Mas o jogo está há tanto tempo. Que eu acho que deveria ter uma tradução. Nem que tivesse feita no Google Tradutor. Mas a gente não ligava tanto. Porque na época quando a gente jogava. A gente só queria saber das lutas de robôs. Então pulava a maioria dos diálogos. Que contavam a mini história. Ou então falavam o tutorial do jogo. Mas um segundo defeito. Que a gente já notava. Depois de jogar uma ou duas partidas. É que a gente percebia que o jogo. Ele tinha energia. A gente só podia jogar. Cinco vezes seguidas no jogo. Depois que acabar essas cinco chances. A gente tinha que sair do jogo. E esperar a energia carregar. Para a gente continuar lutando com os robôs. Obviamente que o jogo dá a opção de a gente pagar. Para jogar ilimitavelmente. Mas obviamente que muitos aí. Não tinham condições de comprar. As chances para jogar várias e várias vezes. E outra mancada que o jogo fez. Principalmente para aquela galera. Que assistiu o filme. E foi correndo baixar o jogo. Para controlar os seus robôs principais. Que aparecem no filme. Se decepcionou. Vendo que para vocês controlar. O robô que aparece nos filmes. Os robôs principais. Você tinha que pagar com dinheiro de verdade. Obviamente que o jogo. Deixa a opção grátis. De você comprar outros robôs. Com a moeda do jogo. Mas só que esses robôs. Não aparecem no filme. E foi criado. Apenas para vocês usarem no jogo. Então os robôs principais. Que aparecem no filme. Protagonista lá. O robô protagonista. Você tem que pagar com dinheiro de verdade. Um dos únicos robôs. Que aparece no filme. E a gente consegue comprar. Ou conseguir no jogo. Sem precisar pagar com dinheiro de verdade. É o ambos. Que aparece bem no início do filme. E que é o primeiro robô. Que a gente ganha no jogo. Para começar assim. As nossas lutas. Esse é o único robô. Que é protagonista do filme. Que aparece no filme. E que a gente consegue controlar no jogo. Sem precisar pagar. Mas. Mesmo o jogo. Tendo esses defeitos. Por que a gente gosta tanto desse jogo assim. Por que ele ficou nos nossos corações. E com certeza virou um clássico. Quando se fala de jogo de celular. É óbvio que. A gente só conseguiu conhecer esse jogo. Graças ao filme. Porque se não fosse o sucesso que o filme foi. Esse jogo também não seria um sucesso. Nem adiantaria fazer ele. Porque realmente. Ninguém ia jogar. Ou então conhecer. Então foi graças ao sucesso do filme. Que conseguiu impulsionar esse jogo. E por isso. Que a gente jogava ele. Quando era criança. E também. Quem assistiu o filme. Sentiu mais sede. De ver lutas de robôs. E a única coisa. Que ia providenciar. Essas lutas. Para a gente ver. Era o jogo. Então. O jogo. Deu o que muitos queriam. Que era mais lutas de robô. E principalmente. Deixar a gente controlar. Essas lutas. E também. Não podemos deixar de citar. Aquelas leis. Né. De que. Todo jogo. Baseado no filme. É muito bom. E todo o filme. Baseado no jogo. É péssimo. Então. Eu acho que essa lei aí. Com certeza. Vira verdadeira. Quando se fala. Do jogo. Do gigante de aço. Então. O filme do gigante de aço. Foi um sucesso. Lançou um jogo. O jogo do gigante de aço. Foi um sucesso. Então. A empresa. Que produziu o primeiro jogo. Ela viu isso. E resolveu fazer. Um segundo jogo. Lançado. Em 2015. Esse jogo. Parece. Que se passa. Em um futuro. Um pouco mais distante. Do primeiro jogo. Porque agora. Os robôs. Eles estão. Com certeza. Mais evoluído. E muito mais tecnológico. Tanto até. Que eles tem um sistema. De. É. Ima. Onde as peças. Eles se encaixam. Nos robôs. Antes de começar. As lutas. O segundo jogo. É muito superior. Do primeiro. Tanto em gráfico. Como em jogabilidade. Mas infelizmente. Tem muitos erros. Que tinha no primeiro. Que continuam. Permanecendo. Nesse segundo. Um dos erros. Que tinha no primeiro. E continua. Nesse segundo. É que a gente. Ainda precisa. Ter energia. Para jogar o jogo. Então a gente. Só pode jogar. Cinco partidas. Depois. Tem que esperar. Para deixar a energia. Carregar. Para a gente. Mais uma vez. Ter que jogar de novo. Agora. Dessa vez. Nesse jogo. A gente. Tem a opção. De comprar. Os robôs. Do filme. Com o próprio. Dinheiro do jogo. Mas obviamente. Que. Eles colocaram. Para eles. Custarem. Uma verdadeira. Fortuna. A gente. Ia ter que jogar. Muito. E muito. Tempo. Para conseguir. O dinheiro. Bastante. Do jogo. Para conseguir. Comprar. Um robô. Do filme. Então. Do mesmo jeito. Eles. Obrigam a gente. A ter que gastar. Dinheiro. No jogo. Só que. De uma maneira. Mais disfarçada. Mas. Eu ainda assim. Prefiro o primeiro jogo. Porque realmente. O primeiro. Ficou no meu coração. Que nem o filme. Que eu assisti. E fui jogar o jogo. Depois disso. Então. Me fala aí. Deixa aí nos comentários. Você se lembra. Do jogo. Do gigante de raço. Deixa aí nos comentários. Se você já jogou. Quando era criança. Ou então. Continua jogando. Até hoje. Que eu vou ler. E responder o máximo. Que eu puder. Beleza pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então. Eu vou ficando por aqui. E valeu. Falou. E fui. E... 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 E...